Pra amar a terra que canto Não precisa que me mande Eu nasci lá na fronteira Coração do meu rio grande Sou esta foda em crioula Que nasceu sobre o aboio Dou um pau pra Brasile Que ali no mar é o arroio Dou um pau pra Brasile Que ali no mar é o arroio O moço cada cidade A sua origem contesta Não gosta de ver bombacha Chapéu quebrado na testa Não me importa o que ele diga O que ele me acha ingraça Sou guasca e orgulho tem Da origem da minha raça Sou guasca e orgulho tem Da origem da minha raça E tu, chinoca morena Das ancas bem retobadas Das tranças bem renegrinhas Olhar de corça assustada Se chegue junto ao meu peito Venha sentir meu afago Venha sentir como eu sinto Vibrar a alma do pago Venha sentir como eu sinto Vibrar a alma do pago Venha sentir como eu sinto Vibrar a alma do pago Meu canto é melodia Que fazer com pão pra fora Eu canto todas as belezas Do tempo antigo de outrora Do quero, quero nas coxilhas Do gaúcho e o cavalo Esta terra, meus senhores É o Rio Grande que lhes falo Esta terra, meus senhores É o Rio Grande que lhes falo